O amor é como uma chama acesa, queima de um prazer Tudo que eu quero nessa vida, a vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa, queima de um prazer Eu já falei, eu já não perdi, eu já Te levou pra onde? Pra qualquer lugar Já quis tudo, eu já não te perdi Eu já fiz Aê, o lobby, o lobby, o lobby com você Aê, o lobby, o lobby, o lobby com você Aê, o lobby, o lobby, o lobby com você Aê, o lobby, o lobby, o lobby com você Vai, 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 vai Ei, 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 tudo, tudo vai rolar Ale, o homem, o homem, o homem com você Tchau, tchau! Tchau, tchau!